Pode ser o seu cabelo Ou o jeito que você anda Pode ser o seu apelo Pelos buos de Miranda Pode ser o sol da tarde E essas coisas que ele traz Dada a sua intensidade Ou a calma do meu mundo Um dia eu vou ficar bem Só pra te querer mais Onde quer que eu ande bem Domingo é pra te dar paz Pode ser o seu tamanho Ou o jeito que você erra No momento em que eu te ganho Ou no barco que te leva Pode ser o que você quer O que eu tenho pra te dar Uma vida inteira pra viver Ou um só segundo pra lembrar Um dia eu vou ficar bem Só pra te querer mais Onde quer que eu ande bem Domingo é pra te dar paz Onde quer que eu ande bem Onde quer que eu ande bem Domingo é pra te dar paz Onde quer que eu ande bem Domingo é pra te dar paz Onde quer que eu ande bem Domingo é pra te dar paz Onde quer que eu ande bem Domingo é pra te dar paz